Fui, não sei o que aconteceu 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 Cadê, cadê? Ele tá no Corvette Ele vai entrar a fipar Ele tá com roupa de ouro do lado da Fiorina Ah, ele tá ali embaixo, então Mas a gente não sabe se é PF, caralho Eu sei que é porque eu conheço o carro Eu tenho print da placa Eu sei que é PF Ele já entrou de PF É aquele Corvette aqui, ele tá aqui Corvette, pô, ele vai sair, já vai sair, relaxa Ele aqui vazando, ó, é esse aqui, ó Ó, carro branco, carro branco Carro branco aí, cuidado Sou eu, carro branco sou eu, pô Ah, é, o carro lá Corvette, opé Tira a foto da placa Já tirei, eu já tirei antes, mas se quiser tirar de novo Eu tenho a foto da placa do carro dele, pô Se você seguir ele, ele vai saber que a gente já sabe que ele é PF, tá? Cara, eu postei lá a placa dele ontem, pô Ah, postou? Beleza Se quiser, eu mando de novo O cara deve pagar 100k lá, velho, do carro de ontem Mano, eu vou te, eu não vou negar, mano Quando eu vi o PF, deu uma puta vontade de coçar o dedinho, velho Só que eu não posso matar assim, né? Pra onde a gente vai? Vamos pegar esse traficante novo aí Que tá... Pode, pô, vamos segurar a milícia lá Ó, o Corvette dele tá aqui no banco O moleque tá no banco, junto com 500 Fiorina aqui Tá lá na nossa favela, os caras falaram Bora pra lá Bora, bora, bora Vai trocar tigre? É, prepara, vamos ver Tô indo certo ou não? Tô, né? Tá, pra vamos lá pra nossa favela? É? Pra direita, direita, direita Direita Isso aqui dá pra ver, ela morrou lá, tô eu? Caraca Caralho, de longe dá pra ver Vou até que adicionar uma moeda, não vai dar pra mim, ela pegar o tiro Eu subi ainda sempre Peso Eu sobrevoei, eu sobrevoei É, tô subindo, relaxa E é pra esquerda, tá? Você tem que ficar um pouco mais pra esquerda, que eu não consegui atirar Cara, tô muito largado, filho Olha o binóculo, Tonho, abre o binóculo Não, não, tem essa porra aqui, acho que tem uma câmera embaixo, tem não? Como é que eu acesso aquela câmera ali? Não, abre o binóculo, vai por mim, abre o binóculo Binóculo, tá Peguei o binóculo, cadê, cadê? Como é que eu olho? Cadê? Ah tá, tô vendo, calma É carro lá, ó, tá vendo? Tiro Tá vendo, tiro Eu vou entrar pelo cantinho da TCC Não Nossa, tá virando aí, não consigo ver, porra Melhorou? Aí, onde você viu o carro? Não, não é carro não, foi Ô, quando, ó, o pistoleiro tá pedindo pra ser puxado Ele disse que foi pro hospital por causa de um punho, tá? Tá pedindo pra ser puxado Pô, agora eu tô aqui no meio do barulho, filho Eu tô vendo uns tirinhos em baixo Ó, lá embaixo, velho Vou descer um pouquinho mais Eu tô indo pra favela vender droga Cê tá indo pra favela vender? Aham Cê é louco, porra, tem cara lá E eu quase apareci aqui no TCC aqui de sacanagem Tá vendo, então? Não vejo ninguém, ba, cê tá muito pra... Um pouquinho pra esquerda aí Quer que eu entrei por trás da favela? Melhorou? Eu consigo entrei por trás da favela, se você quiser Melhorou? Melhorou, tô tentando ver se acha alguém Eu vou por trás da favela, pelo outro lado Não pelo que a gente vem na manhã, pelo outro Da rodovia Como cê sabe que tem gente lá? Não sei, eu gosto Tá no seu chat, mano Eu... Eu... Aquele lugar que tem uma escadinha Tá vendo? Olha lá Eu não consigo ver daqui Eu vejo eles A SMG acerta Vou chegar lá perto e você atira Tá, eu tenho que tirar essa porra desse binóculo aqui É esse É esse Tá, tá Aqui pega 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 Não, não, não Vai tomar bala porra Só vira Aqui onde eu tô não consigo atirar não Tem que ir mais pra esquerda Mais pra esquerda A mira não desce nele Tá Ó vai Tem um aqui embaixo de nós, porra Vai mais pra esquerda Eu sei Eu sei, mas cê tem que ir pra direita Senão ele vai ver eu descendo, capeta Pra esquerda é descendo, né? Ué, você que falou que é pra mim descendo Tem de nada Dá uns tiros aí, neném Vê se eu vou dar porra O jogo crashou de novo essa direita Eu não vejo eles, cê tá vendo? Ele tá dando tiro, ele tá dando tiro Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tem um embaixo Tem um embaixo Aqui na torre, né? Na torre Não tem visão ainda, calma Lembrando que eu tô de terceira pessoa Então eu vou ficar de primeiro Não, aí não Aí não tem coisa Tem que ver com a arma na mão, cê É, mas você não deixa Porque você tá vindo pro lado errado Aí ele desconde Olha lá, viu? Eu sei Ó, ele esconde, ó Não é eu Não tem problema Não tem problema Ah, vem mesmo Mano, deixa eu bater isso aqui Se ele ficar vazando aqui, cê tá do meu lado Eu não vejo o cara, mano Calma Nossa, cê tá em cima de mim, velho Tem que virar pra direita Tô vendo aí, ele tá no vidinho, cuidado Na esquerda, quer dizer, calma Tá no vidro? É aquilo ali embaixo ali? Tem traveco Ali, ali De vermelho Matei, acho que eu matei Volta Boa Pareceu um traveco Era isso mesmo? Traveco é o certo Ali que tá, a esquerda aqui, ó Viu, viu Viu, viu Não, não, não Tem cara lá Tem cara lá Tem cara lá Eu acho que tem cara lá ainda Eu acho que tem um cara lá ainda Vem Eu vou ruxar lá Eu vou ruxar lá, calma Não tenho visão não, Barça Não tenho visão não, Barça Nem tem, nem tem Não tem Matei ele na coronhada Matei ele na coronhada Boa Ele tava aqui, matei ele na coronhada Tonel, presta atenção na rua agora Vou lutear Vou lutear Vou lutear Tamo aqui, tamo aqui Caralho, mano Eu dei de cara com moleque Eu dei uma coronhada na cama dele Foi muito engraçado, mano Será que acabou? Ai, Tonel, na rua, na rua, na rua Você saiu com ele, porra Mas é porque ele me acertou, cara Ele me arrancou muita vida Você tá pro lado errado Eu não consigo atirar, não Eu não consigo atirar, não Ele tá na rua, ele tá subindo na rua Vai, Tonel, eu acho que você É só você virar, hein Cuidado, ar Vou tentar lutear outro maluco aqui, velho Consigo? Não tenho visão Não Vai ter que ir mais pra esquerda Desce dessa casa aqui, Tonel Desce dessa casa aqui, Tonel Não, 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 vai, sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Vai pra esquerda, vai pra esquerda Senão não tem como Cercar o cara Na esquerda, mano Esquerda, tá Tem carro subindo lá Tem carro subindo lá Tem carro subindo lá Prepara pra atirar Não, quem é esse cara? Não, quem é esse cara? Os dois caras de pistola Vai se fuder Não dá pra atirar Tá muito em cima Tá muito em cima Não tem como Eu consigo atirar Ah, não consigo mais Saiu O cara tá aqui embaixo, Bassa De nós Só você vai pra esquerda Eu tenho visão, não Você não Vou vazar daqui Vou vazar daqui Se você for lá pra montanha E ir pra lá Pra esquerda Eu consigo atirar nele Na direção da montanha Isso É Pra poder ficar longe Isso Aí vira aí, vira aí, vira aí Aí mesmo, aí mesmo Só ficar parado Aí eu pego ele Vai subindo devagar Sobe Vai pra direita Vai pra direita Tem que ir pra direita Sobe Vai pra direita Sobe Vai pra direita Não tem mais visão dele Acho que ele não tá ali Não, ele vai mais pra frente Não, ele mudou Ele mudou Ele mudou Ele deve estar atrás do container Ele tava no container? Tava Ele deve estar atrás do container Ele tava no container? Tava Ele deve estar atrás do container Tá vendo? Olha debaixo do container ali Deixa eu ver Sabe o que você faz? Vira aí, vai virando Vai virando Vai virando Agora vai Fica com o helicóptero ali Embaixo ali Tu vai vendo aquele Aquela cachoeirinha que tem ali? Não Olhando pro Ali Pra esquerda Vai pra esquerda Vai pra esquerda Não Vai pra esquerda com L Não precisa virar Sobe Tem que ir no meio da favela Sobe Sobe Tem no meio também Tem no meio também Tem no meio também Já vou mandar Calma aí basta Vou mandar uma mensagem Olha o carro lá Tô vendo? Ali no meio da favela ali Aham Carro parado ali Vê se tá lá no carro Vê se tá lá no carro Tem um cara caiu lá Se fizer um metadum Vê se tá lá no meio Não, calma Relaxa Tem um cara morto lá Olha o carro tá aqui comigo Sobe Tá saindo do tiro Ah Já mandei mensagem Pode meter bala Quem tiver aí Matei 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 Acabou? Não Acho que tem mais Aqui pra baixo Não Sabe onde que vai tá? Vamos ver só Vou virar Vou virar você Peraí Ó Desladei Se quiser eu te boto em cima da casa dessa Opa Aqui em baixo 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 Aquele mesmo lugar que você tava Só aqui em baixo Olha ele lá Olha ele lá Ele tá me acertando Ele tá me acertando Ele tá me acertando Ele tá de aca Eu acho Quem que eu te boto em cima da casa dessa? Ele vai perceber Você tem que ir lá pra trás e me deixar lá atrás Vai Vai reto Vai reto Vai reto Pode ir reto Não é virar Desce 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 Não pousa Chega bem perto Tem que pousar de qualquer jeito Para Não é porque ele Desce logo Tá Fica parado Desce Vai Motor Motor Finge que tá dando volta Mas ele vai te ver Vai que eu não tô ainda Vai não Vai não Relaxa Deixa eu ver quantas barras tem Tem 21 barras Eu tô muito sem vida Também Quem que é o carro andando na favela? Já vi que é quem é Tô com um caminhão parado na entrada aqui Próxima entrada É minha casa Tô sem vida pra caralho Mas vamos lá Alguma coisa quebrou aqui Algum vídeo quebrou aqui Foi o Helio eu acho que pôs Foi o Helio Tá Tô descendo pela barragem do lado direito Eu vou pelo lado esquerdo Onde tá o carro ali Tô Eu vou passar pela barragem No meio da barragem que eu tô de dubbing Eu vou passar por aí Calma, Sérgio Tô aqui Calma, calma, calma Pera aí que eu tô aqui Senão você vai me espotar aqui Eu entendi Então me fala que eu não puder passar Eu vi uns tiros vindo lá da Do lado esquerdo Do lado direito da favela Tá ligado? Depois da venda dela Tô subindo escardinha Tô subindo escardinha Tô subindo escardinha Tô subindo escardinha Pra eu não puder ir Você me fala Pode vir Pode vir Pode vir Subindo escardinha Cuidado aí que eu tô vindo carro É aqui É aqui É nóis Tá, mas o cara tá aqui embaixo Cuidado Sim, sim Não, não Pode voltar O Sérgio Tá aí não Eles estão aí não Vou passar por cima da montanha O Tonhão tá lá Vem por aqui Vem por aqui O Tonhão tá pra lá Tá, tá bom, beleza Deixei lá na montanha Matei um Matei um E morri todo John, 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 John Morreu Opa, alguém morreu Tô vivo Tô vivo Tô vivo O maluco tá comigo Parece só uma parada pra mim Como se eu tivesse matado alguém Deitido Morri, morri Esses moleques vieram em quanto aqui, velho? Por que você não é tão impaciente assim, velho? Tomar no cu deles, porra? Eu buguei por debaixo de uma casa, porra Eu vi os caras As perninhas dos caras Eu não atirei pra não Pra não reclamar que eu tava em bug, né? Aí os cabelos não mataram Eu fui e falei Porra, Denis Matou eu num bug, cara Aliás, eu fui mal Eu pensei que você ia atirar Eu falei Não, porra, eu tava bugado Na casa bugada, porra Seria lógica, né? Eu matar os caras numa casa bugada Eu até pensei que eles não estavam me vendo Que eles ficam debaixo da casa, porra É um taizinha ali enquanto aqui, uns 50? Cara, só deve ter mais Só deve ter mais um Porque apareceu o Traveco aqui Mais uns dois, eu acho Que Traveco, não é Traveco? Não é mulher mesmo Ah, o que seja A Flá, né? A Flá é mulher mesmo A Flá diz que não sabe atirar, não Porque ela... Acho que eu comatei ela Quando o cara pode estar em qualquer lugar, né, velho Tô vendo o L do Basso ali, velho Mas é que tá, não sei se só tem um ou dois Basso matou um antes de morrer, né? Então pode ser que só tenha ele Você já tá na sua casa? Já passa Eu vou dar um tiro de porta só pra você caminhar Meu Deus, morri Eu morri por um barranco Que isso? Eu dei um tiro e tinha que sair da casa Ah, eu morri por um barranco, cara Meu Deus, e eu tô com vida, velho Não, pô, tu apertou o gatilho em cima disso aí, pô Eu tô com vida, cara Eu tô com vida e morri, velho Eu tô com vida e morrer Eu tô com vida e morrer Não, pô, não, não, pô Entra oi Eu tô com vida, velho E oi Eu tô com vida Legendas por TIAGO ANDERSON